Meu caneco, o Sandega vai morrer se eu não ajudar ele Mas depois eu explico essa história Ultimamente ele anda muito irritado Ô Sandega, você tem que lavar esse seu capacete de tartaruga Nossa, tá fedendo Ai, Ximilão, para de me irritar, que raiva O problema é que toda vez que ele fala uma palavra feia Ele morre Você é um boboco Então eu e o Jumbra decidimos irritar ele muitas vezes Porque assim ele ia ficar morrendo Nós descobrimos que isso é uma maldição Em 24 horas ele vai morrer pra sempre E agora temos que ajudar o nosso amigo Sandega Ai, a gente precisa ir logo Ele não tem muito tempo Deixa o like pra me ajudar Ah, não Eu não consegui nenhum diamante ainda Deve ter algum por aqui Hã? Olha o Sandega Será que ele conseguiu encontrar os diamantes por aqui? Olha só, diamantes Eu preciso pegar antes que o Sandega pegue Ai, finalmente consegui diamantes Depois de tanto tempo procurando Ah, esses diamantes são meus, bobão Ximilão, o que você tá fazendo aqui? Esses são os meus diamantes É, eu não tô vendo o seu nome aqui não, Sandega Fala sério, eu fiquei o dia todo procurando esses diamantes Calma, você tá muito irritadinho, meu filho Fica quieto, seu noob bobão Ah, Sandega? O que que aconteceu? Será que ele morreu de raiva? Opa! O Sandega saiu de casa, eu vou aproveitar pra pegar todo o ouro dele Ai, ele deve guardar algum baú no quarto dele E deve tá bem aqui Encontrei! Ai, agora é tudo meu! Ai, agora eu tenho que sair daqui antes que o Sandega... Ai, Ximilão, o que você fez? Jumpra, o que você tá fazendo aqui? É... Você roubou o meu ouro, não foi? Não, eu nunca faria isso, Sandega É o que vamos descobrir Olha aqui, meu ouro não tá mais no baú Ai, eu preciso sair logo daqui Tá tentando fugir? Volta aqui Calma, Sandega, não precisa disso, relaxa Claro que precisa, seu maldito Sandega? Ué, como é que ele morreu? Bom, eu não vou pensar muito sobre isso Eu vou aproveitar e vou sair correndo daqui Consegui muitos diamantes, hoje está sendo um bom dia Jumpra? Tá correndo do que, bobão? Ah, oi, Ximilão Então, eu tô fugindo do Sandega, ele tá bem irritado comigo hoje Nossa, o que é que você fez pra ele? Ah, você sabe, coisa simples Eu roubei todo o ouro dele Ah, bom, aí eu roubei os diamantes, mas faz pouco tempo também Ele ficou bem irritado e morreu do nada Nossa, ele também morreu por ter ficado irritado comigo Nossa, isso é muita coincidência Ai, é melhor a gente pensar nisso depois Olha, ele tá vindo pra cá Volta aqui, Jumbra Ai, eu vou subir naquela árvore Ai, vamos logo Aqui, a gente tá seguro Não tem como o Sandega fazer nada Ah, você tá certo, Ximilão Vamos até dar uma zoada nele Ei, seus dois ladrões Que tal descerem daí e devolverem meu diamante e meu ouro? Eu não sei do que você tá falando Nenhum dos meus diamantes tem seu nome escrito aqui Você sabe que eu encontrei eles primeiro E você tá rindo do que, Jumbra? Me devolve meu ouro Hum, não tô muito afim, não Se quiser, vem aqui pegar Ai, vocês vão ver só Eu vou subir aí Desiste, Sandega Você não vai conseguir Pois é Você não consegue nem proteger teu próprio ouro, seu manézão Ai, eu vou tirar esse sorrisinho de vocês Ai, o que a gente faz agora, Ximilão? Relaxa e apenas observa Ô, Sandega Tartarugas têm que ficar no chão Elas não voam como patos Ai, meu Deus Ai, fala sério Vocês são os bobos Olha, ele morreu de novo Pois é O que será que tá acontecendo? Pera, Jumbra Se você reparar Toda vez que ele morreu É quando ele xingou a gente Agora que você falou Realmente Quando eu roubei o ouro dele Ele morreu porque ele me chamou de maldito Hum, isso é estranho Por que ele morre Toda vez que ele fala uma ofensa? Ai, eu não faço ideia Mas sabe que dá pra gente fazer? Vamos ficar irritando ele Fazendo ele morrer Ah, verdade Boa Vamos zoar ele Eu vou começar zoando a casa dele Ai, boa Eu vou encher o telhado dele de terra Ai, eu quero só ver a cara do Sandega Quando ele ver a casa dele desse jeito Isso é vingança Por todas as vezes que ele foi desumilde comigo Eu vou fazer um buraco Assim, toda vez que ele renascer aqui Ele vai cair É só eu colocar algumas teias E... prontinho E aí, Xinguilão? Já terminou por aí? Tudo pronto, e você? Já Agora é só esperar aquele bobão E falando nele Ele tá vindo aí Corre, Xinguilão Sobe logo O que vocês estão fazendo aí? E por que fizeram um monte de buraco E jogaram toda essa terra na minha casa? Ai, que raiva Não gostou? A gente fez uma decoração especial Isso é muito engraçado Olha só, vocês são... Sandega Atrás de você Cuidado O que foi? Toma essa Ovos? Sério? Ah, tem aqui também Ai, qual o sentido disso? Vocês são os babalhão Nossa, funcionou Vamos logo lá pra frente Ai, vamos nessa Vamos Se prepara Tá, tá Shhh Ai, o Xinguilão e o Jumbra tiraram um dia só pra me irritar Que ódio Eles vão ver só Ele tá muito bravo Ele tá muito bravo mesmo Surpresa, Sandega O que é isso? Parem, parem E toma essa Por que vocês estão fazendo isso? Ai, eu espero que o raio caia na cabeça de vocês Seus banalões Ai, corre Xinguilão A gente precisa sair daqui Loco Corre Vamos, vamos Jumbra A gente conseguiu irritar mesmo o bobão do Sandega Ai, é verdade Ele tá com muita raiva Xinguilão Quer saber? Eu tô com fome Eu vou pegar alguns sanduíches de queijo Ai, bora, bora Eu vou com você Crianças Sejam bem-vindas No que eu posso ajudar vocês Fala, Fred Prepara alguns sanduíches de queijo No capricho, meu filho Que eu adoro Tudo bem Já já estão prontos Ô, Xinguilão E se a gente colocasse umas armadilhas de dinamite Lá na cama do Sandega Ai, quando ele morresse e voltasse A gente explodia ele de volta Essa é boa A gente pode fazer O que vocês estão aprontando, garotos? A gente tá zoando o Sandega É, toda vez que ele ofende alguém Ele tá morrendo Então a gente tá irritando muito ele Daí ele morre toda hora Como assim? Toda vez que ele xinga, ele morre? Sim, relaxa Ele não está bem Vocês precisam ajudar ele Calma, Fred Tá tudo bem Peraí, Fred Conta essa história direito Existe uma lenda antiga De maldição Que assombra pessoas irritadas Ela faz com que a pessoa maldiçoada Fique mais irritada que o normal E toda vez que ela xinga A maldição mata a pessoa E a maldição vai ficando cada vez mais poderosa O quê? Ah, você inventou isso agora, não é? Nossa Não tem como ser verdade Eu achava que era só uma lenda Mas é muito semelhante ao que tá acontecendo com Sandega A lenda diz que foi um rei malvado De um antigo castelo Que se irritou tanto com seus súditos Que acabou sendo amaldeçoado E qualquer um que fique tão irritado quanto Acaba sendo amaldeçoado também Eu não consigo acreditar Como assim? É uma maldição E como é que a gente pode ajudar o Sandega? De acordo com a lenda A pessoa precisa ficar em um estado de completa paz Para a maldição sair Ufa, acho que não é tão difícil O problema é que se a maldição não for removida em 24 horas A pessoa morre para sempre Ah, que, que, que? É impossível 24 horas? Será que a gente consegue salvar o Sandega? A gente precisa ir logo O tempo já tá contando, Jumbra Ai, vamos logo Garotos, calma Eu tenho algo que pode ajudar vocês Ah, e o que que é? Precisamos ir logo Essa aqui é uma poção de relaxamento Deem pro Sandega que ele vai ficar relaxado em segundos Ah, isso com certeza vai ajudar a gente Valeu, Fred Isso vai ajudar Ai, Xinguilau, calma O que que a gente vai fazer exatamente? Nossa, a gente saiu tão rápido que eu nem pensei em nada E se a gente devolver o que a gente roubou? Hum, ah, eu não quero devolver meu ouro Qual é, Jumbra? Isso não é tão importante Ai, você tem razão, Xinguilau Ah, vamos devolver o que a gente roubou Mas onde é que o Sandega deve estar? Bom, a gente pegou os diamantes e o ouro dele Ele deve ter ido minerar pra repor Ai, você tem razão Vamos procurar ele O Sandega tá em algum lugar por aqui Ai, cadê ele? Ai, como é que a gente vai achar ele por aqui? Ele pode estar em qualquer lugar Ai, que raiva Eu não consigo encontrar nenhum diamante É ele, é ele Ai, vamos logo, vamos logo Sandega, finalmente a gente te encontrou Sandega, a gente... O que? Xinguilau é Jumbra? O que vieram fazer comigo dessa vez? Tentar me roubar de novo? Não, a gente veio te... Na verdade, eu não ligo Então saiam daqui Eu não quero falar com vocês Sandega, é sério A gente quer te... Fica quieto Vocês me roubaram, me zoaram Zoaram a minha casa E querem mais o quê? Me deixem em paz Sandega, você precisa... Eu não quero saber Vocês são os palhaços Ah, não O Sandega morreu de novo Ah, vamos pra casa dele rápido Ainda dá tempo Sandega, espera aí A gente só quer conversar, Sandega Sério? Vocês querem mesmo me matar de raiva, não é? Já saiam da minha frente e não apareçam mais Ai, torna logo, bobão Hã? Por que você fez isso? A gente tá falando sério Queremos nos desculpar por ter roubado suas coisas, não é, Jumbra? É isso mesmo E cadê o meu ouro? Devolve logo, Jumbra Ai, tudo bem É por uma causa maior, né? Nossa Vocês resolveram devolver todas as minhas coisas? Olha, pode parecer meio estranho Mas você tá maldiçoado, Sandega O quê? Outra brincadeira? É verdade, Sandega Toda vez que você faz alguma ofensa, você morre Você não achou isso estranho? Como assim? Foram vocês que me mataram todas as vezes? Não, a gente não te matou nenhuma vez É uma maldição de um rei malvado antigo Que tá fazendo isso com você Ai, para de mexer com isso Isso não é possível Ai, mas é sério, Sandega Se você não se livrar dessa maldição em 24 horas Você vai morrer de vez É, a gente até pegou essa poção pra te acalmar Assim você consegue se livrar dessa maldição Oh, eu entendi Sério? Sim, eu entendi que vocês não cansam de ficar me zoando E inventaram toda essa história falsa pra eu beber essa poção É sério que vocês acharam que isso ia funcionar? Não, Sandega Você entendeu tudo errado Entendi errado mesmo Por um momento eu achei que vocês estavam tentando ser legais comigo Mas não, era só um truque pra outra brincadeira Ai, é só beber a poção, Sandega Você vai ficar melhor Eu não vou beber poção nenhuma Saiam logo daqui Vocês são nubes e bobocas Ah, essa não Ele ficou mais irritado E agora? Ah, vamos perguntar pro Fred Talvez ele saiba como ajudar Ah, você tem razão Ele sabia da lenda Vai que ele sabe mais alguma coisa Vamos rápido que o tempo tá passando E o Sandega não tem muito tempo Fred, a poção não funcionou O Sandega não quis tomar e ele tá furioso agora Ô, Fred Você não sabe mais nada pra quebrar essa maldição, não? Hum, eu sei de algo, mas... Então fala logo A gente precisa ajudar ele É muito perigoso Ai, não importa A gente faz o que for preciso Tudo bem Eu tenho um mapa que leva para o tal castelo do rei da maldição Dizem que nele tem uma antiga coroa que o rei usava Talvez se vocês quebrarem a coroa A maldição se desfaça E por que é perigoso? Parece ser algo simples Pois é Se o castelo foi abandonado, não deve ter mais nada lá O problema é que dizem que espíritos do antigo Os membros do castelo assombram o lugar Não importa Eu e o Jumbra vamos desfazer a maldição do Sandega Nós vamos? Claro que vamos A gente piorou a situação dele E o mínimo que a gente deve fazer Dá esse mapa pra cá, Fred Ah, ah, ai Tá bom, tá bom Cuidado, garotos Deixa o like e comenta o que você acha que vai ter no castelo Boa, acho que a gente já chegou, Jumbra Sério? E onde que tá esse castelo? Eu não tô conseguindo ver ele Olha aqui Achamos Ai, eu não sei se eu fico feliz Olha pra esse lugar Tá tudo acabado, Xinguilão Deixa de coisa, Jumbra A gente tá fazendo isso pelo nosso amigo É, eu sei, mas não me deixa com menos medo desse lugar Vamos entrar Ai, fazer o quê? Vamos logo Olha só Tá completamente vazio Não sei por que você tava com tanto medo É Você tem razão, Xinguilão Não tem nada demais aqui Ai, não Falei muito cedo Ai, a gente tá trancado aqui Relaxa Deve ter alguma explicação, Jumbra X, 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 Xinguilão O que que é isso? Ai, eu não faço ideia Por que é que você tá me perguntando? Sejam bem-vindos ao castelo do Rei Louco Ah, Rei Louco? É você? Ai, você vai matar a gente É claro que não Eu só poderia matar vocês de rir Ah, então o que que você quer? Eu vivo aqui E o que vocês estão fazendo aqui? Ai, o nosso amigo foi amaldiçoado pelo Rei do Castelo É, precisamos quebrar a coroa dele pra desfazer a maldição logo Entendo Então vamos jogar um joguinho Vocês vão ter que passar três desafios Se conseguirem, eu dou uma coroa pra vocês Aceitamos Oh, Xinguilão Não sai aceitando essas coisas assim O que acontece se a gente não conseguir? Vocês ficarão presos pela eternidade Essa não A gente precisa vencer os desafios, Jumbra Ai, eu avisei, Xinguilão Agora não tem mais volta Perfeito Vamos começar O primeiro desafio é batatinha frita Um, dois, três Batatinha frita, um, dois, três? Ué, a gente vai ter que comer batata frita agora, é? Ai, meu Deus, Xinguilão Vai ter alguém longe da gente virado de costas Enquanto a pessoa estiver virada A gente pode se mover E quando ela estiver de costas Vai falar Batatinha frita, um, dois, três E quando terminar Vai se virar pra nossa direção E a gente tem que ficar paradinho Se a gente se mover A gente perde Exatamente Que bom que você explicou as regras Vocês só vão ter que chegar no final do corredor Mas se forem pegos, já sabem Vou ficar aqui pra sempre E quem é que vai fazer o jogo? Um cavaleiro O jogo já vai começar Boa sorte a todos Vamos começar Batatinha frita Agora, Xinguilão Vamos, vamos, vamos Certo, vamos Um, dois, três Ai, fica parado Já entendi como funciona Isso é moleza, rapaz Batatinha frita Vambora O quê? Xinguilão Um, dois, três Ai, fica no chão Não se levanta Droga Batatinha frita Ai, agora levanta e corre Levanta e corre Vocês completaram o desafio Ufa, essa foi por pouco Sim, ai, mas a gente tem que tomar mais cuidado Vamos logo pro próximo desafio Temos menos de 24 horas pra ajudar o Sandega Ai, vamos nessa Parabéns Vocês passaram pelo primeiro desafio Deveriam ficar felizes Ei, você trapaceou Tentou me derrubar do jogo Ai, verdade Isso não é justo não Eu só tava brincando Não se preocupem com isso Vamos para o próximo desafio Que pela sala Vocês já devem saber qual é, não é? Tira o alvo Exatamente Cada um vai ter três flechas E três tentativas E precisa acertar os três alvos no centro Não parece fácil? Ah, essa vai ser muito fácil Eu que ensinei o Robin Hood a usar o arco A gente só precisa acertar uma flecha em cada alvo? Isso aí Boa sorte Vamos jumbra, eu começo Calma, Xinglau Não atira ainda O que foi? Vamos acabar logo com isso Não, não Deve ter alguma pegadinha Que nem o outro desafio Precisamos jogar com calma Ah, tem razão O que você sugere? Cada um de nós atira em um alvo diferente Se tiver alguma pegadinha O outro já vai saber Boa ideia Vou começar então Consegui! Eu falei que era bom nisso Certo Agora é minha vez Isso! Boa jumbra Agora o último Então vai ser o mais fácil O que? Olha só Um bloco de vidro apareceu do nada na frente do alvo Ah, é mais um truque daquele palhaço Ah, o que a gente faz agora? Você ainda tem mais uma flecha E eu tenho duas Vamos atirar juntos E quebrar o vidro Eu ainda vou ter mais uma flecha pra acertar o alvo Boa ideia Vamos! Funcionou Funcionou Agora é só você acertar o alvo, jumbra Isso! Ah, e agora ficou facinho Conseguimos! Agora só falta um desafio Boa, Xinglau A gente vai conseguir salvar o Sandega Olha Uma porta apareceu Deve ser pro último desafio Vamos, vamos Lava? Ah, isso aqui ficou perigoso Conseguiram passar por mais um desafio Meus parabéns Muitos não conseguem chegar até aqui Deve ser por causa desses seus truques baratos É, é verdade E ainda vai ter truque nesse desafio? Não se preocupem Sem truques Dessa vez Apenas passem pelo parkour E sentem no trono Que vocês vencem Mas dessa vez Só um de vocês pode fazer o desafio Ah, e agora, jumbra? Ah, Xinglau Eu acho que você é mais ágil do que eu Tudo bem Eu vou fazer isso Perfeito Boa sorte Cuidado pra não virar um pato assado Ah, 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 ah Vamos Eu preciso fazer isso pelo Sandega Eu não vou deixar ele morrer Eu consigo Isso aqui não é nada pra mim Vai, Xinglau Eu confio em você Mostra pra aquele palhaço Quem é que manda Vamos, eu consigo Ah, o Xinglau tem que conseguir Boa, boa Eu consegui Aê, que maravilha Boa, Xinglau Eu sabia que ia conseguir Agora senta nesse trono E acaba com isso Parabéns Vocês conseguiram Passar pelos três desafios Como recompensa Aqui está a coroa Que pertencia ao rei louco Conseguimos, Jumbra Ai, agora distraia essa coisa E é só eu jogar isso na lava E acabar com a maldição O que está acontecendo? A coroa sustentava esse castelo Agora o castelo está desmoronando Mas como venceram meus truques Eu irei ajudar vocês É só sair pelas portas Xinglau Passa pela porta Ai, ufa Finalmente conseguimos Boa Bom trabalho, Xinglau Boa Ai, mas Será que funcionou mesmo? Só tem um jeito de descobrir Sandega Você está aí? A gente veio conversar O que os dois bombons estão fazendo aqui? Sandega Que bom que você está bem Ai, deu certo Conseguimos salvar o Sandega O que vocês estão falando? Bateram a cabeça? O que isso significa, Jumbra? Se você está pensando a mesma coisa que eu Boa, vamos zoar o Sandega Bora O que? Pega os diamantes e o ouro Vamos Peguei Corre, corre, corre Ai, seus manés Me devolvam isso Ah, funcionou mesmo Deixa o like e comenta Como a gente devia ter zoado mais o Sandega Muito obrigado por assistir até aqui E tchau Se inscreve para ser parte da Power Gang Eureka Eureka A cada like é um tapa no Sandega Eureka Eureka E pro Shiglau Uma panqueca